A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje uma nota afirmando que os 7 mil trabalhadores que integram a Guarda Civil Metropolitana são treinados com base no respeito ao cidadão e aos direitos humanos. Mas não é o que afirma o presidente do sindicato da categoria. Ele fez uma denúncia à Câmara dos Vereadores, afirmando que os guardas civis têm compromisso com a Secretaria de Segurança Urbana de limpar a área. Ou seja, tirar os moradores das áreas centrais da cidade. O Carlos Carlos foi ouvir a população de Rua de São Paulo a respeito das denúncias de agressões e maus tratos por parte da Guarda Civil Metropolitana. E com todas essas denúncias, eu estou aqui nas ruas do centro de São Paulo para saber o que as pessoas que vivem na rua têm a dizer. Como que é a relação da Guarda Civil Metropolitana com o pessoal que está em situação de rua? Tem muitos que até recebem bem, mas... Mais que a maioria, chega ou agredindo, ou te humilha, esculacha, vários preconceitos também. Teve caso já aqui na Árvore do Francisco de disparar à noite, bater em meio, foi adigente, sem motivo nenhum. Toma papelão, toma cubeta, joga água, baque. Me tocava espelho de pimenta porque eu estava sentado ali, aguardando. Aqui você não pode ficar em lugar nenhum aqui na Praça Cé, né, caso do estado ali. Se não pode, ICM, é a PM que vem falar, sai, sai, sai. Quebrou meu braço aqui, a marca aqui, já quebrou meu braço, lá no lado do Angabaú. Você está dormindo, tem as vezes que os caras chegam te chutando, vem ver de jogar água gelada em você. Como que você acha que a sociedade, de uma forma geral, vê a pessoa que está em situação de rua? Drogado, louco e coragido da justiça. Eu não sou nenhum disso. Eu estou na rua, mas para procurar um emprego aqui em São Paulo, você é muito discriminado, por causa dessa situação. O povo discrimina você, a prefeitura, órgãos, tudo discrimina você. Eu estou na rua e quero sair, como é que eu vou sair, se não consigo serviço? O pessoal do sindicato, da GCM, falou que eles recebem ordens da prefeitura para fazer uma limpeza na cidade e tirar todos os moradores de rua. Como é que você se sente ao ouvir isso? Ela chama-se, é um rico, é que fez isso com os judeus. E agora eu estou aqui na sede do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, e eu vou conversar com o presidente do sindicato sobre uma carta que eles divulgaram sobre as denúncias de violência praticadas pelos guardas metropolitanos aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver, pela carta que vocês divulgaram, vocês defendem que não se pode apenas responsabilizar os trabalhadores, porque isso é minimizar e desviar o foco da política higienista da prefeitura de São Paulo? Exato. A questão de moradores de rua é uma questão social, não é uma questão policial. A administração municipal tem que providenciar a assistência para essas pessoas dentro da Secretaria de Assistência Social, oferecendo condições para que eles tenham dignidade. Os albergues têm que estar funcionando, têm que oferecer a possibilidade para que eles possam ser atendidos com assistentes sociais, não com policiais. Então, a nossa carta exatamente coloca essa situação. Não adianta punir simplesmente os guardas civis meteoropolitanos, pois a política continua sendo a mesma. É retirar essas pessoas da rua, se preciso for, à força. O vereador Jamil Mourad, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, encaminhou as denúncias de agressões contra moradores de rua para o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado. Obrigado.